Olha aqui, o Sonar acabou de falar, a Raila, a gente não sabia que ela tava pranha, olha se parece o cachorro da pranha, e do nada, carregando o cachorrinho na boca, tem condição legal desse? Gente do céu, achei que era até um bichinho, olha lá, não fez barriga, não fez nada, deixa eu ver se é que você tem daí, deixa eu ver aqui Ah não, tem um pouquinho de leite, que doideira Olha esse cartão, tava querendo tirar a Raila daqui com o filhotinho, mas eu vou trazer, vai ser um pano pra eu colar pra ela aqui, que é só parir um mês, porém, o problema que a gente tá enfrentando aqui, olha Eu não tô tendente, gente, não sei o que aconteceu com esse cachorro, olha, fazendo em mamar aqui, gente Olha que coisa mais linda Apertando bem o peito aqui, ó, pra ver se vai sair do leite Tá dando certo Tchau, tchau hoje, pessoal Tchau, tchau Tchau